Olá meninos, olá meninas, tudo bom meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe vocês aqui para um pouquinho da minha intimidade para falar desse carinha aqui ó, que é a caixinha pequenininha, mas não se enganem dentro dessa caixinha cabem mil funcionalidades, né? Eu estou mostrando aqui, filmando a TV, talvez fique ruim, mas é o único jeito que eu tenho para mostrar no momento, vamos lá! Esse aparelhinho aqui tem diversas funções, tem Google Chrome, você consegue ajustar várias configurações aqui nele tem o Google Play Store, caso você queira baixar o joguinho, porque ela aceita controle Bluetooth também tem YouTube, você pode instalar o Spotify aí, você pode também assistir as suas coisinhas na Netflix você pode fazer uma infinidade de coisas aqui com ela, tá? Mas o mais importante é que baixando esse aplicativo aqui, que você ganha acesso quando você compra uma dessas belezinhas com a gente você ganha acesso também a todas as coisinhas, a canais, as séries, né? Você pode ver adicionado recentemente as séries aqui, dividido por categorias, né? Por ação, aventura, data de lançamento e tudo mais Se você vir aqui ó, cadê? Meu Deus! Se você vir aqui, você vai ter acesso aos filmes e aqui tem Disney para as criançadas, tem lançamento, tem ação e aventura para quem gosta, para quem não gosta tem para todos os gostos, para toda a família, literalmente, tá? Ela vem, o que que vem dentro da caixinha dela, tá? Vem ela aqui, que é essa bichinha aqui vem esse controlinho junto com ela, a fonte e um cabo HDMI, tá? Ela aceita internet, ela tem entrada para cabo, né? De internet, esqueci o nome, mas vocês vão saber o que que é é esse aqui para porta rede, né? E tem assistência Wi-Fi também E é isso, as dúvidas, mais dúvidas, mais coisinhas vocês podem perguntar para a gente pelos nossos WhatsApps pela nossa página no Facebook Eletrônicos RS Sorocaba não, RS Eletrônicos Sorocaba você pode chamar a gente no Instagram que eu confundi com o Facebook e esse sim é arroba Eletrônicos RS que é sempre um prazer falar com vocês, ok? Beijinho, tchau, tchau!